E começa no próximo sábado a programação da Festa da Penha. Este ano, novamente, não teremos a tradicional caminhada, mas uma peregrinação vai percorrer alguns pontos da cidade com a imagem da santa. Teremos a abertura no dia 20 e a cada dia nós teremos duas celebrações, à tarde, às 17 horas e às 19 horas. E teremos no dia 27 a peregrinação da imagem de Nossa Senhora visitando os vários bairros aqui da cidade de João Pessoa. E à noite nós teremos às 20 horas no campo aqui da Penha uma grande celebração, a celebração campal, com mais de 2 mil lugares onde a celebração será presidida pelo nosso arcebispo Dom Manuel Delso. No domingo teremos cinco celebrações, de forma que vamos ter uma semana de agradecimento porque nós estamos agradecendo a Deus, homenageando todas as pessoas que estão na linha de frente da Covid-19.